O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição, vamos falar de um acidente que aconteceu quase no fim da tarde de hoje na BR-259, em Santo Antônio do Pontal, perto desse distrito, em Governador Valadares e pelo menos uma pessoa, um homem, é a vítima fatal, infelizmente. Ainda na cidade, Polícia Militar registra tentativa de homicídio em uma feira livre, no bairro de Lourdes, foi próximo à Praça Getúlio Vargas. No Vale do Aço, campanha contra a poliomielite é prorrogada, cerca de 30% das crianças com até 5 anos de idade ainda não foram vacinadas, a gente está falando de Ipatinga. E o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em uma praça da maior cidade do Vale do Rio Doce. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record